Eu sou o Rafael e o filme de hoje se chama Below Zero. É uma noite muito chuvosa em um campo aberto e um jovem que se chama El Shino estava sendo perseguido por outra pessoa que estava exigindo saber mais informações. E quando essa pessoa misteriosa chega nele e continua batendo, o Shino continua insistindo que ele não sabe de nada. Então ele foi nocauteado e quando ele acorda alguns minutos depois, ele estava sendo jogado em um buraco e a pessoa misteriosa estava para enterrar ele vivo. A cena corta para um tempo depois ainda na cidade. O policial que se chama Martin estava se despedindo da sua família porque ele já estava indo trabalhar. Ele tinha sido transferido da delegacia onde ele trabalhava. Essa era a sua primeira vez nesse local e quando ele chegou o pessoal deu para ele uma tarefa bem importante. Era transferir vários prisioneiros com um colega de trabalho que se chama Montesinos. Eles vão fazer isso à noite e vão ter que atravessar o campo para poder fazer um caminho mais curto e rápido. Eles estavam para fazer isso de noite porque eles precisavam de descrição e segurança. Os policiais não podiam ficar com seus celulares e não podiam falar para os prisioneiros sobre a transferência que estava para acontecer. Eles deixaram para contar em cima da hora. Então, quando os dois chegaram até a prisão, eles foram informados que vão transferir seis prisioneiros no total. A maioria são culpados por crimes bem pequenos. Mas um prisioneiro que se chama Mihai fazia parte de uma rede internacional de traficantes. E o Pardo é um ex-político. Os outros ali se chamam Golun, Rey, Nano e Rames. Ele tinha uma lockpick escondida na sua cela e ele estava planejando levar ela junto com ele. Os prisioneiros foram levados para uma cela onde o Montesinos inspeciona os corpos deles para ter certeza que eles não estavam escondendo nada. Na vez do Nano, ele insultou o Montesino e deixa ele muito bravo. Ele estava planejando punir o Nano, mas o Martin interrompe antes que ele faça alguma besteira. Todos foram levados para o caminhão da polícia blindado. Lá tinha uma cela para cada um dos presos. Eles têm as suas algemas retiradas, menos o Mihai e o Rames. Os policiais são bem cautelosos com eles. E antes deles de fato começarem a transportar os presos, o Montesino conversa com o Martin e pede para ele ser menos exigente com essas regras. Mas ele se recusa porque as regras são o que mantém a ordem. O Martin vai dirigir o caminhão enquanto o Montesino vai para a parte de trás com os prisioneiros para ficar de olho neles. Lá tinha uma câmera e o Martin consegue ver tudo o que estava acontecendo nos fundos. Logo na frente deles, tinha mais um carro da polícia para a escolta. Então, a cena corta para a pessoa misteriosa. Ela sabia que os policiais estavam chegando e coloca uma corrente de espinhos na estrada para poder parar eles. Lá no caminhão, os prisioneiros ficam discutindo sobre política e os crimes que eles cometeram. O Montesino pediu que o Martin aumente o aquecimento porque os presos estavam pedindo, já que estava muito frio. E eles esperam que isso pudesse ajudar eles a dormirem também. Ao mesmo tempo, a pessoa misteriosa passou por eles e avançou. O Rames pediu permissão para ir ao banheiro e o Montesino levou ele até lá. Então, ele removeu temporariamente as algemas dele. Mas nessa, ele conseguiu pegar a sua lockpick de novo que estava... lá atrás. De acordo com o que eles vão avançando na estrada, a neblina vai ficando mais forte. E com isso, o Martin perdeu o carro da polícia de vista. Os policiais não respondiam walk talk. E no momento que o Martin começou a se perguntar sobre o que estava acontecendo, o caminhão chegou até os espinhos que estavam na estrada. Sendo assim, eles precisaram parar. Os prisioneiros já estavam teorizando sobre o que tinha acontecido e achavam que podia ser os amigos do Mihai. O Martin viu o carro dos policiais entre as árvores, mas os policiais em si não respondiam. Então, o Montesino decidiu ir lá investigar a situação. Depois que os policiais saíram dali, o Mihai diz que ele não conhecia esse pessoal aí. E o Rames já estava destravando a sua tranca enquanto conversa sobre o plano de fuga. Então, alguns minutos se passaram e o Montesino também não responde mais os walk talks. E o Martin, como é muito esperto, também decidiu ir ver o que estava acontecendo. Até porque, dois policiais que estavam no carro da frente sumiram. E o que foi procurar o que estava acontecendo também sumiu. O que será que vai acontecer comigo? Eu vou encontrar todo mundo, é óbvio. Lógico que não. Os caras tem merda na cabeça, pô. Se um morreu, dois morreu, três morreu, vaza. Corre, larga todo mundo e vai embora. Já era. Mas quando o Martin encontrou o Montesinos, ele estava no chão inconsciente. E a pessoa misteriosa começou a atirar nele do seu esconderijo que era entre as árvores. O Martin pegou a chave do Montesino e correu para se esconder do lado do carro da polícia. O carro estava tombado e os policiais estavam mortos. Um dos tiros acertou o capô do carro e fez um barulho muito alto, fazendo o Martin ficar surdo e um pouco desorientado por um tempinho. Ele até tenta atirar de volta, mas isso não resolve nada e agora o Martin estava sem balas. Ele corre de volta para o caminhão e a pessoa misteriosa consegue atirar na coxa dele. O Martin entrou na cabine e tenta entrar em contato com o assédio, mas não tem sucesso. O caminhão também não funcionou e os tiros já estavam quase estourando o vidro do caminhão. E vendo que ele não tinha muitas escolhas, o Martin correu para a parte de trás e tranca a porta. Ele correu para procurar um kit e conseguir se arrumar. Os prisioneiros queriam saber o que estava acontecendo ali, mas o Martin não quer contar. Ele olhou as câmeras e viu a pessoa misteriosa entrando na cabine. Essa foi a chance do Rames. Ele saiu da sua cela e pula no Martin. Os dois começaram a brigar, mas nesse momento o Martin reparou que os prisioneiros também não sabiam de nada. Mas ele pega a sua arma, que também estava sem bala, e aponta para o Rames. Isso faz ele parar. O Rames diz que ele não sabia quem era a pessoa que estava do lado de fora. Mas antes que eles pudessem discutir mais sobre isso, o Pardo e o Ray perceberam algo estranho acontecendo nas suas celas. Alguém estava despejando o gás lá dentro e logo depois inicia um incêndio. Como isso era uma emergência, o Martin abriu a cela e os extintor. Ele jogou até no Pardo que estava pegando fogo, mas já era tarde para ele. Ele estava morto. O Martin ajuda o Ray que estava com a perna em chamas, e quando apagam o fogo, eles liberam os outros presos. O Martin consegue segurar eles por conta da sua arma que estava sem bala. E nesse momento, o walkie talkie do Martin começou a apitar. A voz do outro lado explicou algumas coisas. Ele diz que a única chave que abre a traseira do caminhão estava com o Martin. Ele só queria que eles abrissem a porta, e ele não se importa com o que eles vão fazer depois. Então antes de desligar, ele diz que o Martin estava sem balas. O Martin diz para eles não confiarem nesse cara, mas é inútil. O grupo pulou em cima dele para pegar a chave. E enquanto se defende, o Martin deixa ela cair no chão e vai para o outro lado. Ele correu para manter os prisioneiros com atenção nele, mas o Mihai e o Nano conseguem ver a chave, e o Mihai pegou ela. Então o Nano pegou um instintor de incêndio e começa a tacar na cara do Mihai. Ele fez isso até a morte e pega a chave. O resto do grupo foi tentar acalmar ele, mas os walkie talks tocou de novo. O homem diz que queria apenas o Nano, e conhece ele pelo nome verdadeiro. Para os outros sobreviverem, é só eles entregarem o moleque. E antes de desligar, ele diz para eles não confiarem no Nano, porque ele é mentiroso. O Nano continua explicando que a voz é de um ex-policial que se chama Miguel. Ele é um corrupto que estava acusando ele de algo que ele não fez. Os prisioneiros não se importam com isso e só queriam fugir. E quando o walkie talkie volta, o cara misterioso diz que ele matou o El Shino. O Nano enlouqueceu e começa a lutar com os outros. E o Nano engole a chave para ninguém sair. O Miguel do lado de fora troca os pneus do caminhão. Ele pega algumas ferramentas e fica ali tomando um cafezinho para se esquentar. Lá dentro do caminhão, o Martin acordou, depois da palada que ele levou, e descobriu que estava preso com o Nano. Tinha uma algema trancando a porta. O Miguel usou as ferramentas que ele tinha pegado para desligar o aquecedor e as luzes. Mas as de emergência foram ligadas. O frio estava congelando tudo. E os prisioneiros abriram o compartimento de cargas para pegar as suas malas. O Miguel ligou o caminhão e nesse momento que ele começou a andar, ele abre a comunicação mais uma vez. E o Rames tenta negociar com ele, explicando o que aconteceu com a chave. Mas o Miguel os proíbe de matar ele e abrir a barriga dele. O Miguel queria ele vivo. Então, eles vão precisar de uma maneira para escapar. E cansado disso, o Nano arranca os fios da câmera e jura para o Martin que ele não tinha feito nada. Ele também começou a chorar, explicando que o El Shino era um irmão para ele. O Rames encontrou algumas ferramentas dentro de uma gaveta e pensa que eles possam usar isso para escapar. O Ray acertou entrar no compartimento de armazenamento para ver se dava para sair por ali. E agora voltando para onde a merda toda tinha acontecido, o Montesino acordou. Ele levou um tiro na perna e um no estômago. E por mais que ele tenha sangrado muito, ele ainda estava vivo. E enquanto investiga a área, ele encontrou o walkie-talkie e tenta usar para entrar em contato com a sede e pedir ajuda. Mas ele não teve resposta. Ele encontrou o carro do Miguel que tinha muitas coisas interessantes. Adesivos familiares, uma arma, fotos da família do Miguel e também tinha um jornal dizendo que ainda não encontraram o corpo da filha do Miguel. Lá no caminhão, o Ray usa ferramentas para tentar abrir uma tampa do compartimento de armazenamento. E o Rames fica zoando o Martin pela memória curta que ele tem. Acontece que eles já tinham se visto antes, porque o Rames cantou no casamento do Martin. Mas de repente, o caminhão começou a andar bem mais rápido. O Montesino já estava atrás do caminhão e tenta atirar nos pneus. E o Miguel tenta jogar o carro dele para fora da pista. O Montesino estava tentando fazer ele parar, mas o Miguel acelera ainda mais o caminhão. Isso faz o Montesino bater direto em uma árvore e mata ele de vez. Então o caminhão só para do nada. E isso faz o Ray ser empurrado para frente, batendo a cabeça no parafuso que ele estava furando. E morre na hora. O Miguel desceu do caminhão e foi ver se o Montesino morreu mesmo. E depois disso, ele voltou para o caminhão e volta a dirigir. Ele já estava pensando em outro plano. O Rames tenta falar com ele pelo walkie-talkie e o Miguel de cara responde. Ele responde falando que o sol já estava nascendo. E essa é a última chance do Nano confessar. Mas o Nano ainda diz que não sabe o que ele estava falando. E o Miguel desliga ignorando as perguntas do Martin. Então depois disso, nós vemos ele chegando em um lago congelado. O Miguel parou o caminhão no meio dele e atira do lado do veículo e se afasta esperando ele cair. O gelo vai cedendo aos poucos e o caminhão começa a afundar devagar. A água começou a inundar tudo. E o Martin dá a última cartada. Ele confessa que tem uma saída de emergência. E não disse antes porque achava que eles estavam mais seguros dentro do caminhão. Ele vai dar a localização se eles o libertarem. Então Rames pega a lockpick e começa a abrir a jaula. Mas o caminhão se mexeu e ele deixou a ferramenta cair. O Gollum desceu para ir buscar. E o caminhão continua afundando cada vez mais. Só que ele conseguiu a lockpick. Mas o Gollum morreu afogado. E o Rames abriu a jaula e o Martin apontou para um painel falso que esconde a saída de emergência. O Nano também tenta escapar. Mas o Rames estava tentando acordar o Gollum. Então o Martin tem que puxar o Rames antes que ele também se afogue. O Nano fugiu. Mas ele não sabia que o Miguel viu ele e já estava atrás. O Rames também saiu dali. Mas o Martin estava com problemas para conseguir sair do gelo. Só que o Rames retribui o favor. Puxa ele para fora. E faz os primeiros procedimentos de emergência para trazer ele de volta à vida. Com isso o Martin não queria prender ele. E ao invés disso ele só deseja boa sorte e aperta sua mão. O Martin escutou um barulho de tiro e segue o som. Lá ele viu o Miguel em uma janela atirando no Nano. Ele estava escondido atrás de uma parede. O Martin chegou atrás dele e pediu para ele se render. Mas o Miguel diz que ele vai fazer isso depois de conseguir justiça. Ele conta a verdade de que meses atrás durante um festival. O Nano e o El Shino colocaram um pouco de bebida alcoólica na bebida da sua filha de 13 anos. Então depois disso eles abusaram da filha dele e também torturaram. Usaram um alicate e uma garrafa de vidro. Ela ainda estava viva quando eles amarraram em um carro. E eles saíram arrastando ela por horas. Mas a polícia ainda não encontrou o corpo dela. E só o Nano sabia onde estava. A investigação foi inútil porque não tinham provas o suficiente para mandar eles para a cadeia. E isso ensinou o Miguel que o sistema legal não funciona. E a razão pela qual ele sabia de todos esses detalhes. É que o El Shino confessou tudo antes do Miguel matar ele. E agora ele só queria saber onde estava o corpo da sua filha para levar para sua cidade natal. E enterrá-lo adequadamente. Nesse momento o Nano percebeu que o Miguel estava distraído e tenta fugir. Mas o Miguel atira e acerta a perna dele. O rifle ficou sem balas. E enquanto o Miguel recarrega. O Martin aproveitou para tentar deter ele. Os dois começaram a brigar. E o Martin usa um caco de vidro que encontrou no chão para furar a mão do Miguel. Isso deu tempo para ele pegar o rifle. Mas o Miguel ignora ele e indo seguir o rastro do Nano. O Martin decidiu ir atrás deles também. E também recarrega a arma. Quando o Martin encontra eles. O Miguel estava tentando tirar a informação do Nano. Então o Martin deu um disparo de advertência. E o Miguel se distrai. O Nano aproveitou para empurrar ele dando uma pedrada na cabeça. Quando ele se levanta o Martin estava apontando a arma para ele. Mas de repente o helicóptero da polícia apareceu sobre eles. Só que pensando que estava seguro. O Nano começa a insultar e tirar sarro do Miguel. Dizendo que nunca vai contar a localização da sua filha. Mas vendo essas declarações. O Martin fica muito bravo. E atira no pé do Nano. Quando ele caiu no chão. Foi um tiro na mão. E faz ele confessar onde a filha do Miguel estava. O Miguel começou a chorar logo em seguida. E mais policiais apareceram. E o Martin se rendeu. Então os dias se passam. E o Martin foi na delegacia pegar as suas coisas. No momento que ele estava indo embora. Ele fica pensando mais sobre o sistema. E como ele é falho. Então tudo é finalizado. O que vocês acharam desse final? Justo ou não? Deixa nos comentários.